O patati, tá chegando a patata Vamos girar! Dança patati, vem dançar patata É muito legal, patati, patata É muito legal, vem com a gente dançar Bata palmas! Dança patati, vem dançar patata É muito legal, patati, patata É muito legal, vem com a gente dançar Com a coca! Yeah! Dança patati, vem dançar patata É muito legal, patati, patata Dança patati, vem dançar patata É muito legal, vem com a gente dançar Dança patati, vem dançar patata É muito legal, patati, patata Dança patati, vem dançar patata É muito legal, vem com a gente dançar Yeah! Dança, patati, vem dançar, batata É muito legal, batati, batata Dança, patati, vem dançar, batata É muito legal, vem com a gente dançar Dança, patati, vem dançar, batata É muito legal, batati, batata Dança, patati, vem dançar, batata É muito legal, vem com a gente dançar Dança, patati, vem dançar, batata É muito legal, batati, batata Dança patatinho, vem dança patatá É muito legal, vem com a gente dançar Eu não gosto de sorrir Onde tem alegria, eu prefiro destruir Isso é pra estragar a brincadeira Eu sei o que fazer, eu tenho a minha maneira Eu sou amarga, eu sou a mais malvada Não gosto de risada O que eu mais quero é o mundo dominar Só gosto de mim mesma, todo o resto tanto faz Amigos, eu não tenho, isso me satisfaz Do azedo eu tenho muita dó Quando o assunto é maldade Eu sou muito pior Eu sou amarga Eu sou a mais malvada Não gosto de risada O meu objetivo é o mundo dominar Eu sou amarga Azedinho Você é um inútil Esse seu plano de interditar o parque Foi um fracasso Será que você nunca consegue fazer nada sozinho? Senhor, da próxima vez Eu vou pegar o parque só para mim E você vê se aprende de uma vez Se os vinhos da chuva fossem limonada Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os brindos da chuva fossem limonada Que bela chuva seria Se os blocos de neve fossem de sorvete Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os blocos de neve fossem de sorvete Que bela neve seria Se os raios de sol fossem de chicletes Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os raios de sol fossem de chicletes Que sol legal que seria Minha boneca de lata Bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora Pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o nariz no chão Levou mais duas horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Levou mais quatro horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o joelho no chão Levou umas cinco horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, levou mais de uma hora pra fazer a arrumação, desamassa aqui pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu o nariz no chão, levou mais duas horas pra fazer a arrumação, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa ali pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu a barriga no chão, levou mais três horas pra fazer a arrumação, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão, levou mais quatro horas pra fazer a arrumação, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu o joelho no chão, levou mais cinco horas pra fazer a arrumação, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa ali, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa! Minha boneca de lata bateu o pé no chão Levou umas seis horas pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui Desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa! Que legal a gente brincar de boneca, não é, Badata? O que foi? Badatia, a boneca me deu tchau! A boneca? Ué, mas ela já foi embora Mas ela me deu tchau! Badatá, a boneca de pano não dá tchau! Mas ela deu tchau, não foi, pessoal? Tá vendo? Oi? Ah, já sei, Badatá, ela pode ter te dado tchau! Porque quando a gente brinca, usando a nossa imaginação Tudo pode acontecer! É verdade! Podemos brincar com qualquer coisa! Essa é a magia dos brinquedos! Ah, mas depois de brincar tanto assim, dá até um soninho, não é? Ah, vamos brincar de dormir! Eu sou alegre, não paro de falar Os meus poemas declamar Mesmo que ainda não consiga rimar Meus amigos vão me ajudar Eu já fui uma lagarta E hoje sou uma borboleta Agora com as minhas asas Ainda tenho medo de voar Eu sou alegre, não paro de falar Os meus poemas declamar Mesmo que ainda não consiga rimar Meus amigos vão me ajudar A minha casa é um casulo Aqui eu escrevo, danço e durmo E quando ele começa a piscar Meus amigos vêm me visitar Eu sou alegre, não paro de falar Os meus poemas declamar Mesmo que ainda não consiga rimar Meus amigos vão me ajudar Dorme, sonha E todos os anjos Estarão aqui pra te guardar Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando em balaço e o sono Trazendo um novo amanhecer Que a noite seja feita de sonhos lindos Pois logo você já vai estar dormindo E a terra vai girando em balaço e o sono Trazendo um novo amanhecer E a terra vai girando em balaço e o sono Então tá обычas com música E a terra vai girando em balaço e o sono E a terra vai girando em balaço e o sono A terra vai girando em balaço e o sonho A CIDADE NO BRASIL 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 ALEGRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Hoje eu quero fazer um bolo bem gostoso pra todos os meus amigos do parque. Afinal, depois de brincar tanto, tem que se alimentar, como diz o Patatá. Eu. E alimento é comigo mesma. Então, Nutrícia, vem aqui que nós vamos te ajudar a fazer um bolo bem gostoso pra todo mundo aqui do parque. E eu vou ficar com a parte mais difícil. Que parte? Raspar o fundo da panela. Ah, então deixa que eu lavo a louça. Tá bom, tá bom, tá bom. Neste pote eu tenho açúcar mascavo. Vou colocar aqui. Eu cuido. Nesse outro pote eu tenho farinha. Vou colocar aqui. Eu cuido. Agora eu pego... Deixa que eu... Ué? Onde está o ingrediente que estava aqui? Sumiu. Foi você, né, Patatá? Patatá! Eu? Eu não, Nutrícia! Mas eu sei quem foi. E quem foi? Foi a Fu. A Fu? A Fu. Que Fu? A Fumiga! Ah, tudo bem. Vou continuar a receita. Agora eu vou pegar o outro ingrediente. Ué? Onde está a farinha? Ela vai achar que fui eu. Foi você, Patatí? Não, Nutrícia! Eu não faço essas coisas. Mistério! Só pode ter sido a outra. A outra? A outra. Que outra? A outra Fumiga! Patatí, Patatá, vocês, hein? Mas, será que eu me confundi? Será? Será? Não, 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 não. Mas eu tenho certeza que eu trouxe. Eu vi. Ah, então me ajudem a buscar mais. Vamos desvendar esse mistério. Que cabeça minha! Estava lendo, Nutrícia. Não, mas eu tenho certeza que... O tempo inteiro eu vi. Ah, eu acho que foram vocês. Eu não. Foi a outra. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, lareja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e milão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu. De cobra faz mal, mas que comilão? Nham, nham, nham! Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Quero comer no almoço um bife bem grosso, puleta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada, com leite e suprilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, porango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa, depois de jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa, com broa, depois de jantar. E depois se você vai, se a gente vai dar, não vai aguentar. Um, dois, três. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 Se eu não como, me dá nó nas tribas Me ataca a gripe, não posso dormir Enger meus olhos, eu fico tão fraco Que até o músico vai me despedir Se eu não como, não posso brincar Não consigo falar e começo a trover Eu como de uma só vez a comida de um mês Até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês Até minha barriga crescer Comida de um mês, comendo outra vez E uma só vez Um, dois, três, comer, comer Comer, comer É o melhor para o poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para o poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para o poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para o poder crescer Se você quer sorrir Eu vou разornar Se você quer brincar Eu vou разornar Se você quer sorrir e brincar Se você quer sorrir e brincar Eu vou разornar Que lindo Ah, Patatá, tive uma ideia Que ideia? Eu vou fazer assim, ó Eu vou dividir esse meio aqui Até lá em cima E aí todo mundo desse lado Vai ser a minha torcida Eu quero ver o grito da torcida do Patatim Então eu me dei bem Por quê? Ué, porque eu fiquei Com a torcida mais animada Mais bonita Mais charmosa Assim que nem eu Ah, que convencido Patatá, é que a minha torcida Ela foi pega desprevenida Agora você vai ver Olha o grito da minha torcida Aê Nossa Nossa Mas Olha só que coincidência A minha torcida Eu não preciso nem pedir Que que eles gritam Aê É É Então segura essa A minha torcida Eu nem preciso olhar A minha Além de gritar Eles batem palmas E eu ainda tenho os infiltrados ali Deixa que eu também tenho infiltrado aqui Aí é Então Isso só pode significar uma coisa O quê? Que não tem divisão de torcidas hoje É verdade A gente pode juntar todo mundo em uma torcida só A torcida Do Patatim Patatá Então ó As duas torcidas agora Tem que ficar de pé Levanta todo mundo por favor Todo mundo em pezinho junto com a gente Vamos lá Levantando de pezinho De pezinho Levantando Sabe por quê? Por quê? Porque hoje não tem adulto aqui não Não Hoje aqui Todo mundo é criança E todo mundo vai brincar de karaokê Juntinho com a gente Assim ó Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Você Essa é a dança do louro Quem quer brincar nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Passa a cabeça Cacinho E bate o pé no chão Mexe os bracinhos E o quê? Eu quero ouvir vocês cantando Essa é a dança do Mas tá Agora é só mexer o corpinho Porque vem aí A dança do louro Olha o louro aí Florinho Tira o pé do chão E meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço Que vem de balança No rádio No carro No som da festa No show A nova dança A dança do louro Chegou Tem que bater com as asas E tirar o pé do chão Tem que dar uma girada No salão Tem que ter muito equilíbrio Pra não cair Essa dança é danada Que não dá pra resistir Essa é a dança do louro 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 Liga! Ei, Batatá! Chama a criançada pra conhecer nosso avião! Ei, criançada! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar! Vamos lá! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! O ar do íris, vamos alcançar! Tudo que eu sonhar, vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Que lindo que é o nosso avião, hein, gente? É o melhor do mundo! E vem pra cá, macaquinho! Pula de galho em galho e gosta de banana pra caramba! Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças! Com suas marcaquices, sei que você vai se divertir! E a mãozinha! Ele não vai parar, enquanto você não rir! Ele não vai parar, enquanto você não rir! Coça a cabeça e bate o pé no chão Mexe os bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão E vem com a gente! E vem com a gente! E aí! E aí! E aí! Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Quer dançar! Todo mundo pede vis, todo mundo pede vis Quando para de tocar Batendo palma E dando grito! Levanta a mão, passando energia Batendo palma E dando grito! Levanta a mão, passando energia E joga a mão pra cima! Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tingolele Que meco, meco, chique, chique, balancei E aí! Tingolele Que meco, meco, chique, chique, balancei E aí! Tingolele Que meco, meco, chique, chique, balancei E aí! E aí! E aí! Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Quer dançar! Todo mundo pede vis, todo mundo pede vis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Quer dançar! Todo mundo pede vis, todo mundo pede vis Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito! Levanta a mão, passando energia Batendo palma E dando um grito! É! Levanta a mão, passando energia E joga a mão pra cima! Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver De bolele E neco, neco, chique, chique, balancei Ei, 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 ei De bolele E neco, neco, chique, chique, balancei Gente, não tem nada melhor Do que poder estar aqui nesse palco E daqui de cima poder ver O brilho nos olhos E o sorriso Estampado no rostinho de todos vocês A gente fica realmente muito feliz Pelo carinho e a amizade de todos Saibam que amigo É a família que a gente escolhe Portanto, muito obrigado Por escolherem o Patati Patatá Pra serem os seus amigos E nós Temos muito o que agradecer A você, papai A você, mamãe Vovó, vovô Titio, titia A todos vocês Porque vocês Deixam o Patati Patatá Entrar na casinha de vocês Sem pedir licença Nós Estamos acostumados A nos ver Todos os dias Através do Parque Patati Patatá No Discovery Kids Aos sábados no SBT Mas assim de pertinho É bem melhor, não é? É E quem é nosso amigo Bate na palma da mão Você faz parte da minha canção Da minha alegria Do meu coração Você faz parte de tudo Que eu tenho na vida Acordo e um bom dia Tenho pra te dar Tenho rique e energia Pra gente brincar Brincar de viajar Pelo mundo No foguete Alegria Quem for criança Pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar Vem nos fazer companhia Com Patati Patatá Amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos 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 Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos 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 do meu coração Amigos 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 Quem for criança pode entrar Nossa aventura está no ar Vem viajar, vem nos fazer companhia Com patate e patatá Amigos, eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos, amigos Eu quero fazer mais amigos Porque todo dia eu preciso De ter meus amigos comigo Amigos do meu coração Amigos, amigos Amigos do meu coração Amigos, amigos Amigos do meu coração 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 É, nós temos que agradecer a todo mundo que ficou ligadinho Assistindo o nosso programa E olha, aqui deixamos registrados o nosso carinho muito especial Pela primeira tambaú e também por todos os paraibandos Então aqui fica um super beijo dos seus melhores amigos Patati e patatá Beijo, beijo, beijo Beijo com carinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau